Eu tenho algo a dizer, 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 eu ia explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado você... E a Casa do Jovem fica localizada à Rua Avenida Brasil, 1591. Nós temos levado oportunidades do primeiro emprego pra aquela juventude. As estatísticas de crianças e de jovens, o número da criminalidade, ela diminua cada vez mais. Hoje, em toda família, existe um dependente, seja ele do tabaco, seja ele de drogas ilícitas, seja ele do álcool. E nós estamos aqui, junto com o poder público, pra poder ajudar a diminuir esse número cada vez mais crescente de crianças e adolescentes que estão entrando no mundo da criminalidade, que vem aumentando a violência. A Casa do Jovem está aí pra poder ajudar, pra poder apoiar. Nós precisamos prevenir e não remediar. Peço que a população entre nessa luta com a gente, faça uma visita ao nosso trabalho. Entra nessa luta através do amor, fazer o bem sem olhar a quem. A gente não pode esperar que um jovem ou uma criança entre na estatística de criminalidade, de marginalidade. Nós temos que fazer antes que o mal, antes que o mal invada a nossa casa, né? Hoje é o dia internacional, dependendo de ser clínico. As famílias que tiverem algum problema dentro da nossa casa, é só procurar a Secretaria de Saúde, procurar os carros. Nós estaremos lá pra poder atender melhor. Bom pessoal, vem pra rua. Não deixe o seu filho fazer de um traficante o seu herói. Nós pais que temos que ser o herói dele, e não o traficante. Aqui na delegacia, quando vocês vão ver, a pessoa que praticou todas essas ações, são os soares de idóia. Vem pra rua você também, não fique sentado, vamos participar. É o terceiro ano do Rio Internacional, que bate agora e a caminhada da paz, pessoal. Vamos pra rua você também, vem pra cá, vem se unir a nós. As pessoas não conhecem, não tem conhecimento das oportunidades que são, do trabalho que é feito em nossa cidade. A Casa do Jovem, mantendo esse diálogo com o governo, nós estamos aí pra poder aumentar essa parceria e divulgar os trabalhos também aplicados pela Coordenadoria de Juventude de Nossa Cidade. Bem, uma boa tarde a todos e todas presentes aqui na terceira caminhada que a Casa do Jovem realiza em nossa cidade nesse dia 26 de junho, que é uma data muito importante pra que a gente possa fortalecer a luta no combate às drogas, ao álcool, e também gerar um momento de reflexão com a sociedade mesquitense, que essa luta contra a violência, a luta contra a violência, que hoje a juventude é a moçada que mais sofre com esses casos de violência que acontecem, não só na Baixada, mas como em todo o estado do Rio de Janeiro, e ter vocês aqui na rua hoje representa que a sociedade civil, ela também está organizada pra ajudar o poder público a combater a violência e também fortalecer a luta por uma cultura de paz, não só em nossa cidade, mas como em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu queria aqui terminar a minha intervenção fazendo um convite. Ontem, em nossa cidade, foi publicado no diário oficial o decreto número 1677, que após quase 16 anos de emancipação, o poder público assume o compromisso de convocar a primeira Conferência Municipal de Juventude, o momento que a gente está esperando, Ana, há quase 16 anos, justamente no ano que o Misfica celebra 16 anos de emancipação. Quando a nossa cidade entra na Idade Jovem, ela convoca a sua Conferência de Juventude. E quero fazer aqui em primeira mão um convite não só pra equipe da Casa, mas pra todos os jovens que hoje são atendidos pela Casa do Jovem, pra que a Casa do Jovem faça uma grande mobilização e ocupe a primeira Conferência Municipal de Juventude. Quero pedir aqui a nossa Presidenta Fátima, pra que possa mobilizar os jovens da Coreia, da Chatuba, de Juscelino, do Centro de Misfica, pra que a Casa do Jovem seja uma grande entidade a participar da Conferência de Juventude, que vai ser realizada no dia 14 e 15 de agosto, em Rocha Subir. Eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez, para os manos daqui, para os manos de lá.